Grande momento, RAV4 do Murilão terminada guerreiros, dá uma olhada como que ficou a caminhonete após o protocolo águia, emperiquetamento, de serviço, troca de óleo de câmbio, suspensão, freio, troca de óleo, de filtros, tudo, tudo guerreiros, olha isso, sensacional E como eu falei para vocês, aqui vai ser o nosso local de fazer esses reviews, toda vez que eu estou aqui o Pedro liga a máquina ali, olha essa coisa aí, vai ficar legal né, muito bem senhoras e senhores, esse veículo aqui a gente fez uma revisão total nisso, certo, a gente fez tudo, suspensão, câmbio, aí durante o vídeo eu já apontei uma playlist que vai estar todos os vídeos, Porque esse vídeo, esse veículo teve vários status do serviço, o andamento do serviço nos sábados E esse aqui será o grande vídeo final dela, mostrando para vocês o que a gente fez, o que a gente não fez e tudo, e como que ficou o veículo após o serviço Eu vou dizer para vocês que ficou sensacional, sensacional, tem alguns barulhos e foram todos recorrigidos, tirados Nossa, claro, agora o Murilo já está na oficina, acabou de chegar E eu estou gravando agora o vídeo da parte final dela, é assim mesmo né Então Guedes, vamos lá então, olha só, linda essa foto aqui hein, sensacional né Vou até tirar uma foto aqui agora Muito bem senhoras e senhores, e para finalizar ela, o que eu imaginei, fazer um teste, um final bem legal, olha só Vamos ler o manual cara, sim, vamos ler o manual da RAV4 do Murilaço Olha que interessante aqui, eu falei, vamos fazer um final épico Desse veículo, lendo o manual, acho que eu vou entrar dentro do veículo aqui, vamos ver se vai dar certo, eu estou aqui dentro, de repente lê O manual Deixa eu pegar uma prancheta ali, e eu já volto aqui, vai ficar melhor, beleza, já vou pegar uma prancheta ali e já volto aqui E começamos aqui no manual, nós temos aqui de cara o 0800 da Toyota, olha aí 0800, 70, 30, 20, 06, ou melhor, 206 0800, 70, 30, 206 E aqui o principal né, que é sempre a hora do motor, que é o que você troca com mais período de cidade Aí tem o 10W30, API, SL, OSM O fluido da transmissão é o WS, lembrando que o nosso automático, pessoal, atende a norma WS da Toyota, certo O óleo do diferencial e da caixa de transferência, guerreiros 80W90GL5, sempre ele, já falei bastante sobre o óleo para vocês sobre isso Fluido de freio DOT 3 E da direção hidráulica Dexon 3, beleza? Show de bola E aqui, guerreiros, ó, no manual, vamos lá Olha o que eu separei para a gente entender O manual dela, guerreiros, como todos os veículos, tem aquelas dicas de manutenção Tem, é, como as funcionalidades de cada sistema Para ligar o limpador, ó, limpador de para-brisa Enfim, tem a parte de painéis, de luzes, aqui no começo Tem aquela apresentação geral do veículo, tá vendo? É o manual do carro que eu aconselho você a ler o seu manual do seu veículo Chaves, certo? Aí eu separei algumas coisas no tocante ao sistema Que a gente, ó, instalação do banco de criança E aqui tem uma coisa aqui que eu separei para a gente Que é a nossa parte de manutenção, guerreiros Aqui, ó, plano de manutenção adicional, certo? Ó Ó, óleo diferencial traseiro Olha que interessante aqui, ó Vai inspecionar com 20, substitui com 40 e com 80 Tá vendo? Olha só Óleo diferencial traseiro Fluido de transmissão automático É inspecionar Ó Tá só inspecionar aqui, certo? Mas daqui a pouco eu separei ali uma parte ali Que fala sobre troca da Sobre essa troca desse Desse Do fluido de transmissão Óleo do motor A P.I.S.L. S.M.U.I.S.A.K. S.A.K. é um instituto De padronização De lubrificante Japonês e americano Beleza? E, ó Substituir de 10 em 10 Se bem que eu sempre falo para vocês o seguinte De 5 em 5 Garanto aqui Beleza? Aqui, guerreiros Está a parte que eu separei para a gente ver, ó Vamos lá Combustível, né? Sem chumbo Capacidade do tanque 60 litros Aqui Óleo do motor As especificações das velas Óleo, não É Válvulas É melhor Vela eu vi embaixo aqui Afogo de válvula As velas Ok Lubrificação do motor 4 litros sem filtro Não Ignora o sem filtro Trocouleo do motor Coloca o filtro novo Óleo 10W30 O 530 É Multiviscoso E o S.A.K. S.A.K. é aquilo que eu falei para vocês Que é um instituto Americano Asiático De Padronização de lubrificante Certo E aqui Aquela tabela da Toyota De óleo do escante Olha só Que começa no 530 E vai até o 20W50 Ou seja Qualquer óleo que você colocar nesse intervalo Vai bem Certo Vai bem Depende do lugar que você anda Você pode ver que a Viscosidade vai aumentando De acordo com que a temperatura Do local vai aumentando Beleza Mas eu acredito que o máximo Para esse motor aqui O máximo 1040 Está bom demais Beleza Aqui o sistema de arrefecimento 6.8 litros Certo E aí fala para usar o Toyota Coolant E aqui que eu separei para a gente Guerreiros Transmissão automática Olha só Genuíno Toyota ATF WS Troca o fluido Transmissão automática Somente quando necessário Aqui que está interessante Ele fala para trocar Quando necessário E lá no plano de revisão Fala que não troca Mas qual que é o necessário Esse veículo aqui Tem 170.000 km de dados É isso Aqui onde vai no painel ali Que vai dar essa olhada E aí guerreiros Tem que trocar É 80.000 Eu trocaria com 50 A partir de agora Tem que trocar com 50 Beleza E aí recomendação Para usar o OWS Então aqui no manual Fala que tem que trocar Quando necessário Mas no plano de manutenção Fala que não precisa Aquelas coisas Que a gente não consegue entender Não é mesmo Aqui da caixa de transferência É 80W90 GL5 Difícil traseiro Mesma coisa 80W90 GL5 E assim vai Beleza Então nessa parte de transmissão Aqui não tem nada De Normal Não é um óleo Bem anormal Tranquilo Então está aqui Tem que trocar o óleo Câmbio sim E vocês viram no vídeo Como estava sujo esse óleo Certo guerreiros Beleza Aqui está O modelo RAV4 Motor 2AZ FE E todas as informações técnicas Aqui Beleza Show de bola Vamos lá Aqui onde está os cartões E onde eu separei Temas para a gente falar Aqui ó Prevenção contra corrosão E cuidado com aparência Olha que interessante Aqui ele está ensinando Você ter cuidado com o seu veículo Lá vocês viram o cartão 2023 da Águia? Gostaram aí? Olha aí ó Vinte e sabadão tem que ser surtidão É o cartão 2023 Olha só Guerreiro E aqui ó Eu procuro Eu separei isso aqui Porque eu ouvi O pessoal também me pergunta Netão Tem algum produto Para passar no chassis? E aqui no manual Não fala nenhum produto O que fala É para você lavar E evitar isso aqui ó Acúmulo de sal Sujeiro e umidade Em áreas de difícil acesso Ao veículo Isso na pintura Proteção Causada por pequenos repados Aquelas coisas Entendeu? Pista com sal Olha só Pista com sal O que é sal? Guerreiros é que em locais Que neva muito Ele joga um sal No gelo para derreter Certo? Ou algum produto Anticongelante nas pistas E isso pode também Agredir a pintura E coisas do tipo Portanto você precisa Ter cuidado com isso aí Aí ele Aí ele fala aqui Sobre Lavar o veículo Lavar, inserar Entendeu? Mas não tem uma 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 recomendação De algum produto No chassi Se bem que esse veículo Aqui não tem chassi Beleza? Então, querido Olha que aí Tem aqui a parte De instalação De coisas que você Pode fazer no veículo Enfim Aí como eu falo A gente vai pegar As partes mais importantes Para nós A gente trabalhar em cima Aqui ó Olha que interessante Partida de um motor afogado Vamos supor Que você está com esse veículo E em algum momento Ele deu problema Na partida Aqui ele ensina A fazer essa partida Se não houver partida O motor poderá Estar afogado Devido às insistentes partidas Então Não pegou Cuidado Com a insistência Primeiro Por causa disso aqui Olha só Nota Não acione o motor de partida Durante mais de 30 segundos De única vez Isso poderá super Aquecer o motor de partida E fiação elétrica Guerreiros Se você foi da partida E passou de 30 segundos Não pegou Para 10 segundos Margem de segurança Até 10 segundos Se não pegou Para Porque tem algo errado Não pegou Não pega mais Beleza Olha lá Então está aqui E aí ele ensina A fazer aqui Com o motor Afogado Caso isso aconteça Posicione a chave de ignição Em start Com o pedal do acelerador Totalmente pressionado Mantenha a chave E o pedal Nessa condição Durante 15 segundos E a seguir Libere ambos Dê partida ao motor Sem pressionar o pedal do acelerador Se o motor não funcionar Solta a chave de ignição Aguarde alguns minutos E tenta novamente Se o vínculo ainda não funcionar Se não necessários Ajustes ou reparos Contate a Ague Automecânica Não estou brincando Contate com o sistema Autorizado da Toyota Beleza Então aqui Se o motor afogado É isso E não E essa regra aqui De 30 segundos É para qualquer veículo Na minha opinião A cada 10 segundos Você para Senão você vai Derreter Seu motor de partida Beleza Outra coisa Que você para aqui Isso aqui Não funcione Não empurra E eu puxo o motor Para fazer ele funcionar Pegar no tranco Isso poderá resultar Em danos No veículo Ou provocar um acidente Quando o motor funcionar Além disso Com o motor catalítico De 3 dias Poder superagrescer E provocar incêndio E aí você está vendo Então veículos automáticos Que é o caso aqui Não dá tranco Não dá tranco Vai quebrar o câmbio O motor Alguma coisa Beleza Separei isso aqui Para você ver Para não dar um tranco Show de bola Mais uma informação importante Que eu vi nesse manual É essa aqui Funções do óleo lubrificante Do motor Olha que interessante Que eu estou colocando aqui A função básica Do óleo do motor É lubrificar Resfriar o interior Do motor E é a principal E é o principal componente Para manter o motor Em condições operacionais Apropriadas Consumo do óleo lubrificante É normal que o motor Consuma óleo lubrificante Durante a operação normal As causas do consumo Em um motor São as seguintes O óleo É utilizado Para lubrificar os êmbolos Anéis Os êmbolos Anéis do êmbolo E cilindros Uma camada fina de óleo Permanece nas paredes Dos cilindros Quando o êmbolo Desce no cilindro A alta pressão negativa Gerada nas desacelerações Do veículo Aspira parte desse óleo Para a câmara de combustão Esse óleo Bem como parte Da camada do óleo Da parede de cilindro É queimado pelos gases De combustão E a temperatura Durante o processo de combustão O óleo Também é utilizado Para lubrificar As guias de válvulas Da dimissão Parte desse óleo É aspirado para a câmara De combustão Com a admissão E é queimada Junto com o combustível Os gases De escapamento Em alta temperatura Também queimam O óleo utilizado Para lubrificar As guias de válvulas De escapamento Beleza? Então você está vendo Que pelo funcionamento Básico do motor Que ele fez uma síntese Muito interessante aqui O óleo É consumido mesmo E olha que dado Interessante aqui A quantidade de óleo Consumido Depende da viscosidade Qualidade do óleo E das condições De condução do veículo Aquela tabela Que a gente viu De 5,30 A 20,50 Então Aquela Dependendo do óleo Que você escolha Naquela tabela Vai consumir mais Ou menos Aqui ó Consumo máximo Permitido 1 litro por mil quilômetros Olha só que interessante 1 litro por mil Esse veículo Que a gente acabou De ver Vai 4 Se você trocar Com 10 mil E ele consumir 1 litro Com 4 microlômetros Não tem mais óleo No cárter Por isso que é importante Você fazer o acompanhamento Do nível do óleo Do seu veículo Periodicamente Beleza? Na minha opinião Na minha opinião 1 litro A cada mil quilômetros É muito 1 litro a cada mil quilômetros É muito Entendeu? É muita Quantidade Mas Tá aqui No 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 manual Aí vamos lá Aí tem aquela Parte Do 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 severo Por exemplo Se o veículo For utilizar Trajetos curtos Repetitivos Consumir uma quantidade Normal de óleo A varia indicadora O nível poderá não indicar Consumo de óleo mesmo Após mil quilômetros Ou mais E isso é devido A divisão gradual Do óleo no combustível Ou umidade Aparentemente Não houve tração Do nível do óleo Olha só Então O combustível No motor a gasolina Ele também dilui O óleo um pouco E aí Essa diluição Que o combustível Opera no óleo Lubrificante Que a gente acabou de ver aqui Além de manter no nível Também Deteriora A lubricidade Do óleo Portanto Olha aí A necessidade Da troca A importância Da verificação Do nível do óleo Um dos pontos Mais importantes Da manutenção adequada Do veículo É manter o nível Ideal do óleo Lubrificante Para que o funcionamento Do motor Não seja comprometido Desta forma É essencial A verificação regular Do nível de óleo Lubrificante A Toyota Recomenda Que o nível Do lubricante Ser indicado A cada abastecimento De combustível A cada vez Você para no posto Para trocar o óleo Você vai e verifica Se você vai semanalmente Aprenda a você A fazer isso em casa O problema Que a gente tem Uma Tipo de uma pressa Que a gente Nunca faz Dessas pequenas Coisas do dia a dia Olha outra nota Interessante aqui A negligência Quanto a verificação Regular do óleo Lubrificante Poderá causar Problemas sérios Devido a insuficiência De óleo Está vendo gente Se falta óleo Vai dar insuficiência E a gente viu Que o óleo Aqui Ele tem Uma divisão Gradual Do óleo Do combustível A umidade Vocês estão vendo Interessante Né cara Interessante O manual Tem essas partes Técnicas Então é para você Qual que é A natureza Desse manual Da RAV4 É que para você Além de tudo De você aprender A mexer com o carro É algum comportamento Que possa parecer Anormal Como baixar O óleo do motor Já está descrito Aqui No manual Que é para você Saber se comportar Quando apresentar Tais comportamentos Do veículo Em questão Entendeu Então você Ele apresentando Isso aqui Mostrando essa parte De baixa óleo E tudo Você aprende Sabe Não Isso é normal Está no manual Se acontecer Por isso É muito importante Você ler o manual Tá bom A gente está aqui Fazendo só uma Como é que eu falo Uma síntese Daquelas partes Mais importantes Beleza Muito bem Eu acredito Que para finalizar Agora Temos aqui Aquela parte Deixa eu olhar aqui Vamos ver A gente começa aqui Vamos lá Aqui ó Operação Dos instrumentos De controle Certo Aí ele ensina Da partida E mostra a posição Certo Muito bem Aqui Olha que interessante A transmissão automática Mudança Olha isso aqui Mudança Com o pedal De freio Pressionado A chave Deverá estar Na posição On Olha lá A chave Na posição On Certo Você liga a chave E olha aqui Aí ele mostra Como que você pode Mexer no veículo De cima Para baixo Você sai aqui E depois De baixo Para cima Certo Muito bem Aí guerreiros Ó Alavanca Da mudança De marcha A posição Da mudança De marcha Também apresentada No conjunto Do painel De instrumentos Estacionamento Ó P Olha lá P Estacionamento Partindo do motor E Posição de remoção Da chave O ré Marcha ré N de neutro D Condição normal É possível A mudança Para sobremarcha 3 Freio motor Não é possível Para sobremarcha 2 Freio motor Mais intenso E L Freio motor Máximo Entendeu Olha só Guilho Aí tem aqui A condição normal Certo Aí coloca no D E acelera E o freio motor O que é o freio motor Olha aqui Para usar o freio motor Reduz a marcha de transmissão Conforme de cabo Seleciona a posição 3 A transmissão A transmissão Irá reduzir A terceira marcha A posição 3 Aqui ó Tá aqui no D Tá vendo No D aqui Olha lá Aí A matiz fica aqui Aí você A matiz foi pra cá Fica no 3 Lá Tá vendo Muito bem Muito bem A transmissão Irá reduzir Para a terceira marcha Quando a velocidade Do veículo atingir Estiver abaixo De 160 km por hora E resultando Em freio motor Mais intenso Seleciona a posição 2 A transmissão Fará mudança Para a segunda marcha Quando a velocidade Do veículo atingir Estiver abaixo De 110 km por hora E seleciona a posição L A transmissão fará mudança Para a primeira marcha Quando a velocidade Do veículo atingir Estiver abaixo De 55 km por hora Em freio motor Máximo Beleza Então vai descer Uma serra Guilherme Tá abaixo De 100 km por hora Você põe no 2 Tá abaixo De 50 55 Você põe no L Beleza Olha lá Ah Agora eu entendi Esteja atento A reduzir marchas Em superfícies Corregadias A mudança repentina Pode resultar Em patinamento Ou derrapagem Do veículo O uso das posições 2 e L A posição 2 e L São utilizadas Em freio motor Intenso Como descrito anteriormente Com a alavanca De mudança De marcha Nas posições 2 e L Será possível A partir do veículo Em movimento Como na posição D Com a alavanca Na mudança Da posição de marcha Na posição 2 Será possível A partir de primeira marcha E passar Atualmente para a segunda Com a alavanca De mudança Na posição L A transmissão Acoplada em primeira marcha Aí Guilherme Fica aquele Controle de toque ativo Controla o toque do motor Que é aplicado As rodas traseiras Conforme as condições De condução E as condições da estrada Quando as condições De condução Do veículo Foram estáveis Como dirigir Em linha reta O torque do motor Será aplicado Somente As rodas dianteiras Então guerreiros A RAV4 Tem tração integral Só que quando O veículo O sistema Eletronicamente Ele descobre Ou detecta Ou julga Que o veículo Está em linha reta E não necessita Das rodas traseiras Ele a desliga Automaticamente Para gerar Consumo Economia de combustível De pneu E do próprio sistema 4x4 Não é isso? Muito bem Olha aqui Guilherme Interessante Interruptor Do sistema de tração Nas quatro rodas Olha ele ali Ele aqui Quando o veículo Olha só Vamos lá Quando o veículo For dirigido Em superfícies Instáveis Como sob areia Pedrisco Ou neve profunda Ou subido Atolar Pressionar O interruptor Do sistema De tração Nas quatro rodas Isso irá garantir A aplicação Do torque Do motor As quatro rodas Quando o interruptor Do sistema De tração Nas quatro rodas For pressionado A luz indicadora Do sistema de tração Nas quatro rodas Irá piscar duas vezes E permanecerá acesa Até que a utilização Da tração Seja cancelada Para cancelar O sistema de tração Nas quatro rodas Pressione novamente O interruptor E a luz indicadora De sistema de tração Nas quatro rodas Se apagará Interessante né Muito bem Deixa eu falar Para vocês aqui Uma dica Que eu já falei Em vídeo Estamos falando De um veículo Com tração integral Certo E aí o pessoal Fica cismando Que hoje em dia Você pode andar correndo Com tração Quatro por quatro Vocês viram já Que esse próprio veículo Aqui Quando o veículo Está em condições Mais seguras Ele desliga A tração da traseira Certo Mantendo a dianteira E o E o bloqueio Do diferencial Olha isso aqui Quando a velocidade Do veículo Exceder Quarenta tons Por hora O sistema De tração Nas quatro rodas Será cancelado Automaticamente O indicador De sistema de tração Nas quatro rodas Irá acender Durante alguns segundos Quando a chave De inição For posicionada Em ON Se o indicador Não acender Quando a chave De inição For pressionada Em ON Ou quando O interruptor Do sistema De tração Nas quatro rodas For pressionado Consulte Um autorizado A Toyota Beleza Guerreiro Você lembra Que eu falei Para vocês Já Que sistema Quatro por quatro É um sistema Voltado A usar Devagar Em situações Específicas De risco De atoleiro Não é para ficar Brincando Que você Vai ter um desgaste Anormal Gratuito Sem necessidade Olha só Acima de quarenta tons Por hora Um veículo Com tração integral O bloqueio É desligado Então gente Entenda isso Esse negócio De internet Que fala Que você pode usar Tração quatro por quatro A oitenta A cem por hora Não faz Vai forçar O seu veículo Beleza Esse aqui Já desliga Automaticamente É o bloqueio Diferencial É um sistema De uso brutal Mesmo Eu entendo Mas de forma Geral O quatro por quatro É um sistema Voltado para usar Devagar Beleza Muito bem É verdade Olha o que eu já Enseguei para vocês Aqui ó Use o sistema De tração Nas quatro rodas Somente quando Dirigir em crise Corrigadil Que provoquem O patimento das rodas Como sob areia Terra Pedrisco Quando é profunda Ou subido atolar Após usar o sistema De tração Nas quatro rodas Para obter tração Cancela o sistema Usar o sistema De tração As quatro rodas Em outras condições Poderá resultar Em danos Ao sistema De tração Gente Eu já falei Para vocês Vai usar a tração Do seu veículo Periodicamente No quatro por quatro Você faz o que Você procura Estrada de chão Na sua cidade E liga lá Se você ficar ligando Asfalto Você vai estragar O quatro por quatro Do seu veículo Eu já disse isso Para vocês Eu já falei Isso Eu já falei Usa periodicamente E vai com estrada De chão De terra Toleiro Enfim Não liga no asfalto Ah não é tração integral Pode usar no asfalto Tá esse veículo Que é tração integral E não pode Quer ter imagem Não sei Aí guerreiros Tá aqui A forma Que ele funciona A advertência Tal A forma De usar E tudo Beleza Guerreiros Show de bola Então guerreiros Desta maneira Eu já mostrei Isso aqui Desta maneira A gente Tá aqui Como eu falei Para vocês Leiam o manual Dos seus veículos Tá tudo Que vocês precisam Aqui Entendeu Todo o restante Que vem depois Você consegue Lendo o manual Eu acho Que esses manual Tem no site Das marcas Em PDF Show de bola Aí vamos fazer o seguinte Eu vou passar Pro lado Eu vou passar Pro cockpit Ali E a gente Vai ligar O lock Ali do diferencial Para vocês verem O funcionamento E se vocês querem ver Eu sei Vamos lá Então Como vocês viram Começou o show Beleza Vamos lá Recapitulando O que a gente Estava dizendo Guerreiros O que eu queria Falar para vocês É isso aqui Primeira coisa Recapitulando A quilometragem Eu falei 170 mil Não Tá com 138 7,62 Beleza Olha lá Aí guerreiros Você dá a partida No veículo Certo Graças a Deus Dois segundos Ela já Desligou Tá piscando Somente a luz Do Do cinto de segurança Ali E a do Do freio de mão Beleza Comente essas duas Certo Muito bem Aí guerreiros A gente falou Do lock Aí Você vem aqui No botão lock E você aperta ele Eu vou filmar Lá minha mão E olha o painel Lá no ar Olha lá Olha lá Lembra do detalhe Que o painel Falou Vai piscar por duas vezes E permanecer acesa Então Vamos de novo Desliga Só desligou Certo A gente vai ligar Olha lá Piscou duas vezes E Significa que está ligado O lock Lembrando Ele só funciona Até 40 km por hora Aí você vem no veículo Aqui E olha só Está no P Que é de parado Eu vou desligar aqui O lock Agora Certo Desliguei o lock E olha aqui P de parado Aí você engatou Ré Ele já sinaliza Ali no painel O R Olha lá Vou pôr no P Aí vai no R Ficou preto Em volta do R N de neutro E V de drive Certo E olha lá Aí você colocou Ele Vem para cá Aí você coloca Na terceira marcha Ali que a gente viu Freio motor Terceira marcha Aí já aponta No painel Terceira E depois Ficam dois E o L Olha lá L Freio motor severo Então deixa eu mostrar Para vocês aqui O cambiamento Que a gente viu Até no começo Do vídeo Vamos lá Está no P Onde tem que andar R de ré N de neutro D de drive Onde você vai dirigir aqui Primeiro freio motor É a terceira Que você manda Para a esquerda Aqui para o seu lado Terceira Aí daqui você desce Para a segunda E depois você volta De novo para a direita Para Para o L Beleza Tração Dica do Netão Vai bloquear aqui O diferencial Coloca no máximo Ou no L Ou no 2 No máximo Porque Você não pode usar Bloqueio diferencial Com o carro Andando rápido Não pode É para andar devagar É um sistema Que é feito Para andar devagar Já mostrei para vocês Beleza Guerreiros Então é isso aí Gostaram desse vídeo aí Show de bola Então Essa é a forma De usar O lock Da Da Rave 4 E o carro automático Dela Beleza Vamos entrar lá dentro Agora Vamos encerrar o vídeo E Correr para o abraço